Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 17 do podcast da PIA Solicitadores. Meu nome é Rafael Perreira e hoje vamos falar sobre como poupar impostos no Fix & Flip. O Fix & Flip é uma técnica de investimento imobiliário que teve início nos Estados Unidos e que começa a ganhar cada vez mais popularidade em Portugal. O Fix & Flip consiste basicamente em comprar, remodelar e vender imóveis. Um dos aspectos mais interessantes do Fix & Flip é que normalmente, ou idealmente, o lapso temporal entre a compra e a venda será curto. E porquê é interessante falar neste ponto? Porque existe uma isenção de imposto no sistema fiscal português que vai precisamente ao encontro desta ideia de comprar e vender o mesmo imóvel num curto espaço de tempo. Já lá vamos, vamos começar com algumas notas gerais no que toca a impostos no momento de adquirir um imóvel. Quando adquirimos o imóvel, nós somos sempre deparados com o IMT e o imposto seu. O IMT é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Honorosas de Imóveis e terá taxas diferentes consoante o imóvel se destina à habitação ou consoante se destina a comércio ou serviços. Aqui um breve disclaimer. Sempre que neste vídeo estivermos a falar de adquirir um imóvel para a habitação, estamos sempre a falar de habitação secundária, habitação para investimento. Isto porque a habitação própria permanente não seria de maneira nenhuma compatível com a ideia de fix and flip. É esse o tema deste vídeo. Por isso, sempre que falarmos de comprar um imóvel para a habitação, estamos a falar de habitação secundária. Voltando às taxas de IMT, a taxa aplicável irá depender do valor do imóvel, seja o valor patrimonial tributário ou o valor da compra, porque irá sempre servir de referência o mais alto dos dois e a taxa a aplicar irá depender porque é escalonada. Começa em 1% e depois irá ter vários escalões, várias percentagens em função dos escalões que encaixem no valor do imóvel. A título de exemplo, para simplificar, num imóvel para habitação de 100 mil euros, o imposto a pagar, o IMT a pagar, são 1.075,93 euros. Então, e um imóvel para comércio ou serviços? A porcentagem é bastante mais alta, 6,5%. Portanto, no mesmo exemplo de 100 mil euros, o imposto a pagar seriam 6.500 euros. O imposto seu é bastante mais simples, 0,8%, independentemente da finalidade do imóvel, independentemente do valor, mais uma vez, tendo como referência o VPT ou o valor da compra, consoante o que seja mais alto. Mais uma breve nota. Estes impostos, tratando-se de impostos de compra e venda, terão de ser liquidados e pagos antes da celebração da escritura pública ou do documento particular autenticado de compra e venda. Portanto, não há como fugir ao pagamento destes montantes. E é aqui que entra, então, a tal figura do curto lapso temporal entre a compra e a venda. Isto porque, vamos ver, no fixo em de flip, na verdade, o que nós estamos a fazer é comprar para revender. E a legislação fiscal portuguesa, o código do IMT, prevê, precisamente, a isenção de IMT para revenda. Mais um disclaimer, estamos a falar apenas da isenção do IMT e não da isenção do imposto seu. Então, vamos à isenção do IMT. Esta isenção destina-se às empresas e pessoas singulares que tenham como atividade comercial a compra de imóveis para revenda e pode operar de uma de duas formas. Primeiro, se estivermos a falar de... E aqui vamos tomar como exemplo empresas, embora já saibam que se aplica também às pessoas singulares. Vamos tomar como exemplo uma empresa que, desde 2015, quiser-se, habitualmente, esta atividade comercial. Portanto, tem o seu objeto social, tem o CAI de compra de imóveis para revenda. Significa que, no momento em que vai comprar um imóvel e declara que o está a comprar para revenda, não vai pagar IMT. Portanto, pensem nisto. Num imóvel de 100 mil euros, vocês vão adquirir com o objetivo de vender a seguir, não vão pagar os 6.500 euros de imposto. Obviamente, existem regras e essas regras incluem, nomeadamente, ter de revender o imóvel no prazo de 3 anos. Se não revenderem o imóvel no prazo de 3 anos, o que acontece é que têm que liquidar o IMT que não liquidaram no momento da compra e têm que o fazer no prazo de 30 dias, findos os tais 3 anos. Portanto, vamos voltar um pouquinho atrás. Imaginem que vocês criaram a vossa empresa hoje, 2021. Não têm histórico de compra de imóveis para revenda. Portanto, no ano anterior, não podiam ter celebrado nenhum negócio de compra para revenda porque a empresa não existia. Podem ou não beneficiar desta isenção do IMT? Mais ou menos. Irão ter que pagar o IMT agora, no momento da compra e se revenderem o imóvel no prazo de 3 anos, podem pedir a devolução do IMT. E porquê que eu falei aqui na ideia de ter celebrado um negócio no ano anterior? Porque é esse o critério para definir quem é que exerce habitualmente ou não a atividade de compra de imóveis para revenda. Ou seja, se no ano anterior a empresa comprou um imóvel para revenda ou revendeu um imóvel que tinha anteriormente comprado para revenda, então considera-se que exerceu habitualmente esta atividade e no ano seguinte vai poder beneficiar da isenção do IMT. Isto para vos dizer que se têm intenção de celebrar um deste tipo de negócios, um ou mais, vários, não interessa, ao longo do próximo ano de 2022, é interessante pensarem em adquirir em 2021 um imóvel com a finalidade de revenda. A boa notícia aqui é que o imóvel não tem um valor mínimo. Portanto, se vocês comprarem um terreno rústico de 50€ e o destinarem a revenda, se o fizerem em 2021, em 2022 já vão estar em condições de poder beneficiar da isenção do IMT no momento de cada compra. Portanto, reparem neste cenário. Se, em 2021, comprarem um terreno rústico de 50€ e o destinarem a revenda, vão ter de pagar o IMT correspondente a esse rústico porque não têm o histórico do ano passado. Portanto, não são ainda considerados como profissionais que exercem habitualmente a atividade de compra de imóveis para revenda, pagam o IMT da compra deste rústico, mas, no próximo ano, como no ano anterior já exerceram a atividade pelo menos da compra de um imóvel para revenda, já vão ser considerados profissionais ou empresas que exercem habitualmente a atividade de compra de imóveis para revenda e, se comprarem 20 imóveis de 100.000€ cada um destinados a comércio ou serviços, vão poder beneficiar da isenção do IMT ao longo de todo o ano de 2022. Isto é muito, muito, muito interessante e, portanto, reparem a diferença que pode fazer se celebrar ou não um negócio destes até ao final deste ano de 2021. Se não o fizerem, lá está, não significa que vão perder o direito à isenção. O que vai acontecer é que, ao longo de todo o ano de 2022, em cada operação que façam de compra que tenham como objetivo revender, vão ter de pagar o IMT e só o irão recuperar na altura em que revenderem o imóvel. Portanto, isto é fundamental ter isto em conta. Mais uma breve nota a ter em conta no Fix & Flip. Esta ideia de isenção de IMT vai sempre depender de não existir uma alteração estrutural do imóvel. Portanto, o imóvel tem de ser revendido nas mesmas condições em que foi adquirido. Podem existir alterações superficiais, portanto, pinturas, alterar mobílias, eventualmente, algum tipo de imagem do imóvel, mas não podem existir alterações estruturais, a construção de um anexo, alterar a afetação. Portanto, tudo isso irá implicar uma alteração substancial daquilo que é a composição do imóvel e vai conduzir à caducidade do direito à isenção, tendo que pagar o IMT correspondente. Portanto, notas finais. Se já têm uma empresa que exerce esta atividade de compra para revenda, ótimo. É só continuarem. Se estão a pensar agora a lançar-se neste tipo de negócio do Fix & Flip, é interessante pensarem nesta figura da isenção de IMT no que toca à revenda. E, por isso mesmo, se o quiserem fazer em 2022, nem que sejam 2, 3, 4 negócios, será interessante conseguir celebrar um negócio ainda este ano de 2021. Lá está, nem que seja sobre um terreno rústico de 50€, porque pode fazer toda a diferença no acesso a este regime. E a diferença é, simplesmente, não ter de pagar IMT no momento da compra ou ter de pagar podendo apenas recuperar no momento da revenda. Espero que tenham gostado deste vídeo, que nos continuem a acompanhar, que deixem as vossas sugestões através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado.